O Comando Militar do Sul tem novo comandante, o general do exército Edson Leal Pujol. A posse aconteceu na terça-feira em Porto Alegre. O Comando Militar do Sul é o órgão do exército que reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Abaixo de uma chuva fraca, cerca de 1.500 militares de Porto Alegre e do interior do estado reverenciaram o novo chefe do Comando Militar do Sul. O general Edson Leal Pujol sai da Secretaria de Economia e Finanças do Exército para assumir o CMS, que é composto de 162 organizações militares. Pretendo continuar o trabalho, o excelente trabalho que o general Mourão venha realizando no cumprimento da sua missão constitucional da preparação do exército, estar em condições de cumprir qualquer missão que a sociedade brasileira necessitar, seja aqui no sul do país, seja apoiando a segurança nas Olimpíadas, seja em uma situação fora do país, como vem sendo realizado nas missões de paz. Pujol substitui o general Antônio Hamilton Martins Mourão, que foi exonerado no final do ano passado, após criticar o governo federal e ter permitido uma homenagem póstuma ao coronel Brilhante Ustra, ex-chefe do DOICOD durante a ditadura militar. Mourão falou com tranquilidade sobre a sua saída. Ele assume a Secretaria de Economia e Finanças no lugar de Pujol. A minha saída foi uma substituição normal dentro do exército, normalmente a gente fica em torno de dois anos, eu estava para completar dois anos e o comandante ouve por bem fazer essa troca direta entre eu e o general Pujol. Quanto a declarações que houveram, foi uma palestra que eu fiz no âmbito do público interno e que alguns aspectos daquela palestra foram pensados e publicados. Então, aqui o que está acontecendo é a rotina do exército, nada mais do que isso. A cerimônia contou com a presença do comandante do exército brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, que em seu discurso ressaltou as dificuldades econômicas que podem comprometer projetos de segurança nacional. Isso poderá provocar a interrupção dos projetos com enorme prejuízo da continuidade e prejuízo até de perda de tecnologia. E também restrições para o nosso funcionamento no dia a dia, para um ano que nós teremos muitos encargos. Os encargos previstos e outros encargos que nós imaginamos que surgirão, como por exemplo, agora o combate ao Zika vírus, em que todo o exército vai participar intensamente disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.